O Ministério da Saúde confirma que o governo já fechou um acordo para fornecer 100 milhões de doses da vacina de Oxford contra a Covid-19. Se a imunização for comprovada, o primeiro lote de 15 milhões de vacinas chegará ao Brasil em dezembro. Em uma segunda etapa, mais 15 milhões de doses chegarão em janeiro e outras 70 milhões a partir de março. No futuro, essa vacina poderá ser produzida no país na fábrica Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz.